Hora de começar o primeiro jogo do primeiro set, Surgical Goblin e Canário versus Surgical OTS e Renan Kava. A batalha dos Surgicals já vem de cara, Brunão. É, meus amigos, querendo ou não, é uma batalha entre eles, né? Surgical OTS contra Surgical Goblin, Canário e Renan. Que beleza! Vamos ver quem vai escolher qual tipo de deck. E já temos na tela aí, deck de Lava Round por um lado, deck de Esqueletão por outro. Já chegando ali, Lava Round pela direita, Esqueletão tentando segurar o guardazinho ali que vem por baixo de tudo, só que agora já se forma o Punch na esquerda com o Frink das Trevas e Bebê Dragão. É, tem ali o Lava Round que colou na tela ali, na torre, né? Mas vai explodir ali agora. Foi, juntou ali, foi bem, foi bem. Consegue defender muito bem, a equipe da Pain começa atrás na partida, mas pode mudar agora, o cemitério já é utilizado. O Lava Round não faz muita coisa contra ele, não. Opa, já tem gelo ali congelando, tentando dar um dano, mas... Consegue ficar na vantagem já, a equipe da Pain só tem que segurar esse Lava Round agora, pra se manter na vantagem, mas muito bem utilizado aquele veneno pra dar conta e veneno defensivo da Pain também. É, venenão ali pra poder acabar com os Lava Pups o quanto antes. Vai acabar tomando dano lá, hein? Olha, foi muito pouco perto do que poderia ser. Temos agora 1.800 de vida ali na torre da direita da Pain, contra 2.000 na direita também, só que sua torre da esquerda também já sofre algum dano, 2.200. É isso, tem ali o dano colocado nas duas torres, agora aquele momento de pausa, né? Que eu sempre falo que o galera começa a pensar, se estudar e ver qual que vai ser a ideia, mas já começa a ação, Decão. Chegando agora a Lava Round contra o Esqueletão, tem ajuda agora também daquele Príncipe das Trevas, vai chegando o Elenhador pra tentar segurar tudo que vim da forma terrestre e... Torre Inverno ali pra já segurar na ponte mesmo. Que beleza, já colocou ali, o Goblin com o Dardo tentou ajudar, mas por enquanto passou de novo o Lava Round, Decão. Já era muito dano ali na torre da Pain, tem que tomar cuidado com o Spineiro também, bola de neve, olha o dano que vai tomando a equipe da Painro, não. É muito dano, nossa, juntou ali, botou a direção da torre, olha como deu dano ali, hein. Mandou muito bem mesmo, agora tem que defender esse cemitério que tem veneno ofensivo e defensivo. Os Esqueletinhos estão chegando na torre. É muito dano colocado lá também, conseguiu equilibrar a partida, tá empatado, Decão. Mais um Lava Round chegando dali, vai sofrer com aquele Mega Servo, o Goblin com o Dardo dando conta lá do outro lado, o Mineirinho já utilizado, mas vai chegando nem a dor para a torre. O que aconteceu ali, Decão? Não conseguiu segurar, né? Tá muita coisa rolando nessa partida mesmo, a Torre Inferno vai tentando segurar aquele Prince da Treva, chega Bebê Dragão contra Mago de Gelo agora. Conseguiu segurar, né? Pelo menos segurar conseguiu. Agora a gente vai vendo o que vai pegar, mas olha, tem cemitério de novo, pode ser agora, Decão. Será que vai? O Veneno foi utilizado defensivamente, o Esqueletão já passa do último guarda, teve que puxar tudo para trás, e o próximo cemitério vai aparecendo. Congelou! Um abraço para o time da Team Liquid, Decão! Vamos agora para a segunda partida desse 2v2. Team Liquid já começa atrás, PEN Gaming sai na frente. É isso, 1x0 para a PEN, maravilha para a gente, né? O Brasil já está com um pontinho na frente, Decão. Espero que continue assim, Bruno. Já começa mandando emote e... Team Liquid sai na frente nas cartas. Verdade, bom, mas está tranquilo, nós estamos na frente do placar, Decão. Isso que importa no final do dia, né? É isso aí. Vamos ver lá o que aparece de novo, no Esqueletão. Eu chutaria um sapato se não viesse o mesmo deck, Decão. Já temos agora cemitério utilizado ali na torre da esquerda, Team Liquid muito bem defendido pelo Veneno, mas mesmo assim já toma uns 300 de dano ali na torre da esquerda. Tomou um danozinho ali para ficar ligeiro, né? Bebê-Dragão chegando ali, mas vai acabar ficando no caminho também. Temos ali um dano colocado também na torre da direita, dois cítulos daquele Mago de Gelo, cartas aéreas para defender o Esqueletão. E veremos agora a Mosqueteira também colocada na sequência. É verdade, vamos ficar de olho aí para ver o que vem mais, tem mais Esqueletão ali. Lá vai, mais uma vez, o cemitério do time da PEN. Será que congela? Congelou tudo ali, já vai dando ali, dando em tudo quanto é coisa ali, meu amigo. Mas não dá muito dano assim, né, Decão? Consegue sugar bastante dano ali, com o Príncipe da Trevas, eles já respondem toda a mesma forma ali, com o Veneno, e ótimo cortado para a equipe da Team Liquid, hein? Olha isso, com isso fez bater uma vez ali o Príncipe, né? Veio aquele dano com a lateral, aquele paposo revesqueio, né, Brunão? Chega mais uma vez a PEN Game com o cemitério para cima da Torre da Esquerda, e Veneno mais uma vez na defensiva. Já trocou o Veneno ali, veio o tronco, já rolou o tronquinho, e por enquanto está tudo igual, né? Todo mundo muito igual, por enquanto. Agora, Príncipe não dando dano naquele Mago de Gelo, enquanto que tem um defendendo o Mega Servo. Vamos ver, vamos ver se consegue lá dar o dano, nada de dano do Mago de Gelo, por enquanto não. Mais uma vez o Bebido Dragão com o Mosqueteiro, a cemitério ofensiva agora da equipe da Team Liquid, defendido ali, distraído, no meio com os guardas, bombona acabando com aquele Bebido Dragão, e o dano vai chegando um pouco naquela torre da esquerda. Agora chegou a vez da ofensiva da PEN. Agora é a hora, né? Tem ali a chance também, vamos ver o que vai pegar. Conseguiria congelar tudo, até mesmo a Torre Inferno, né? Se precisar. Não, foi dessa vez, não consegue tocar muito o dano ali, na torre da esquerda, mais um veneno sendo utilizado para defender a Torre da PEN, mas mesmo assim vai chegando um pouco de dano ali, hein? É, conseguiu dar bastante dano ali, já foi para mil a torre, tem 300 a menos a Torre da PEN. Ali a bombona estourando, o Mago de Gelo chegando de trás, juntamente com o Bebido Dragão espelhado dos dois lados, e agora, será que passa o cemitério da PEN? É, então agora é a hora, precisa encaixar um cemitério ali. Juntou tudo, tem dois Bebido Dragão batendo aí, deu bom, né? Porque conseguiu ganhar mais valor ali no Tornado que utilizou, e lá vem para o contra-ataque. Veneno colocado de novo. Bola de Neve ali, acertando a Torre também, aquele Mega Serve que consegue dar conta do Bebido Dragão, faltando 2 minutos e 45 de partida, o Gelo vai cantando ali na Torre da PEN. É, mas passou o tronquinho ali, deu bom, né? Conseguiu segurar bem, e agora é aquilo, né? Está nos momentos finais aí. Lembrando que não tem vitória por dano na Torre, tem que derrubar a Torre. Frente das Trevas utilizado ali na defesa, congelada a Torre, mais um tronco sendo utilizado ali, a Torre Inferno frita aquele Mega Servo, e consegue passar na frente, pelo menos por agora. Verdade, está bem difícil ali, mas por enquanto está na frente, né? Vamos ali, Bebido Dragão atrás, já preparado para a defesa do cemitério, veneno defensivo, e um Tornado um tanto quanto estranho. Não entendi o que é esse Tornado, fiquei na dúvida também. Estranhinho, né? Estranhinho, né? Bom, vamos ver, tem mais Torre Inferno lá, travando aquele Bebê Dragão. Deu uma churrascada nele, né? Rapidinho. Vai chegando agora, Esqueletão na frente, tronco para acabar com aqueles guardas lá de trás, temos o cemitério utilizado, veneno defensivo, o gelo também é utilizado, será que tem dano suficiente para levar essa Torre, Bruno? Não. Está dando dano ali, aos poucos está conseguindo, tem 1 minuto e 40, acho que ainda dá tempo, Decaão. Tronco utilizado ali também, Mega Servo travado, Bebê Dragão ali, para a defesa, Damba o Bebê Dragão juntamente, e Damba o cemitério para cima da Pen. Que isso, tem que segurar agora, colocou ali o veneno defensivo também, o time da Pen, porque não pode vacilar agora não, hein? Agora é um momento importante, olha lá, Decaão! É só mandar o veneno, Decaão! Pode mandar qualquer coisa agora, o gelo não é suficiente, esperamos que não seja um erro da equipe da Pen, o tronco vai chegando, a vitória vai ficando com a equipe da Pen, Bruno! Que vitória, hein? Que vitória maravilhosa, o time da Pen destruiu! Olha o Lampião ali falando, esses são meus rapazes! Essa é a equipe da Pen, gol, Pen! Meus amigos, o chat deve estar indo à loucura agora, com mais uma vitória em 2v2! São cinco vitórias e apenas uma derrota no 2v2! Bruno Clash, eu só digo uma coisa, o primeiro embate entre Sturgic ao TS e Goblin, o que que deu? É isso meus amigos, eu quero ver o chat à loucura, manda aí, hashtag, golpendacão!